5, 4, 3, 2, 1, boa noite, boa noite, Ulisses Carvalho, Teclasap, mais uma transmissão ao vivo, vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês sobre um novo trem que foi inaugurado agora no Japão, um trem muito bonito, o texto que vocês, membros do clube Teclasap, escolheram na enquete desses últimos dois dias, muito obrigado a todos pela participação, eu peço a gentileza para você que está aqui no bate-papo, ao vivo, ditar nome, cidade e estado, de onde participa e você que está vendo a gravação, a mesma coisa na seção de comentários e também ali na descrição do vídeo você tem um índice para você já saltar direto para os trechos do seu interesse, assim como o link para o texto original, para você acompanhar a live vendo o texto por escrito. Quem é membro do clube Teclasap recebe o pdf que eu preparo, que vocês vão ver daqui a pouquinho, com todo o texto, com glossário, sugestões de tradução, todo esse conteúdo vai para os membros do clube Teclasap que daqui a pouquinho eu explico para você como você também pode participar. Eu vou dar um boa noite para quem está aqui ao vivo e já em seguida começamos com a leitura deste texto. Quem está aqui hoje, a turma de sempre, Adriana Melo, Janaína Florencio, Marcos Aurélio, está lá em Caruaru, a Adriana Edposo Alegre, a Janaína de Cotia, o Felipe de Ribeirão Preto, sempre aqui, Wesley também, Marcos Aurélio, que já deu o like dele, obrigado, Euderico lá de Portugal, que está por aqui, um grande abraço aí para você, meu querido. E o Euderico é o único cara que está fazendo lá os exercícios do Quizlet, tá? Que eu estou monitorando, estou sabendo, você está ali no pacote Platinum, tem direito a fazer os exercícios no Quizlet, que daqui a pouquinho eu explico direito, e o Euderico está fazendo lá bonitinho. Já estou dando uma bronca antecipada aí no resto da turma. O material está lá à sua disposição. Está aqui o Zé Aldo Lira, de São José dos Campos, a Érica Moraes, dando boa noite dela, maravilha, Beatriz Alves, Camila Mendes, Eliane Kanner, lá de Vancouver, no Canadá, João Paulo de Caruaru. Gente, é muita gente mesmo participando aqui, eu não consigo dar atenção que você merece. Se você mandar uma pergunta para mim e não conseguir responder, a conversa continua na sessão de comentários. Combinados? Quem está mais por aí? Antônio Alves, João Paulo chegando, já dando like. I was just doing my homework, it'll have to wait. A Beatriz já está, já está dizendo lá o porquê que ela não fez o exercício. Legal. Zé Aldo Lira, olha lá, já fazendo a carinha triste, que acho que a bronca serviu para ele. Claro, gente, eu só, só estou avisando, né? Não é bronca, não é nada, imagina. É tudo na base da brincadeira. Então vamos lá começar com a leitura do texto, mostrando para vocês essa imagem impressionante desse novo modelo de trem, que acho que desde março, se não me engano, ele já está em operação lá no Japão. E vamos seguir. Está aqui o título. Está aqui o título, não está? Aqui vai aparecer agora. Pronto. Olha lá. Stunning Tokyo Train Designed to Feel Like a Living Room Stunning Tokyo Train Designed to Feel Like a Living Room Ou seja, um trem maravilhoso de Tóquio. Stunning quer dizer estonteante, deslumbrante, espetacular, qualquer adjetivo nessa linha. Então esse trem de Tóquio, que é impressionante, foi desenvolvido, foi projetado, foi criado para dar a sensação de você estar em uma sala de estar. Você vai se sentir super à vontade nesse trem. Esses termos vão aparecer daqui a pouquinho no texto. A gente vai vê-los com mais detalhes daqui a pouco. Ok, senhores. À medida que formos lendo cada trecho, eu peço para você, no bate-papo e na sessão de comentários, me dizer o que de mais interessante aprendeu. Muito importante a interação aqui. Muito obrigado. E agora vamos lá. Agora sim. Está aqui, aquele like bacana para dar uma força para o canal. Muito obrigado, gente. Me ajude aí a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Oi Ulisses, hoje você está com carinha de cansado. É, estou mesmo. Dormi pouco e trabalhei o dia inteiro. Acabei de chegar do trabalho agora. Mas estou cansado, sim. Dormi pouco, sim. Mas animado. Adoro fazer a live com vocês. Não é sacrifício nenhum. Está aí o Sidney Batista chegando também. O Walter Gonzaga. Sidney Mello. Let's buy train tonight. Yes, my friend. Ótimo, gente. Vamos lá. Vamos lá. Começando, então, com o primeiro parágrafo. Japan's love affair with trains continues to push the design envelope. O amor, o caso de amor, ou então a paixão que o Japão tem pelos trens, continua a desafiar os limites do design. Olha só que bacana. Love affair, claro que aqui está sendo usado no sentido figurado. É um caso de amor, literalmente. Mas aqui é um desejo, uma paixão por algo. Como a gente sabe muito bem que os japoneses têm essa paixão pelos trens. Push the envelope. Push the envelope. Significa forçar o limite. Forçar a barra. Desafiar os limites. Inovar. Surpreender. A Maria Tereza. Estamos juntos, então. Vamos lá. Ah, a Camila está pedindo o link, né? Espera aí que eu já vou fazer, Camila. Você sempre pede, eu sempre esqueço de colocar aqui. Me dá só um segundo, que ele já está aqui no jeito. Está aqui. Copy, paste. Copy e agora paste. Está aqui o link do texto original para quem quiser acompanhar. Está aí já. Então, vamos voltar aqui. Pronto. Love affair. No sentido figurado, como eu falei. E push the envelope. É uma expressão cujos significados estão aí na tela. E o Sidney já está lá dando feedback, dizendo que push the envelope é novidade para ele. Obrigado, Sidney. Design. Atenção. Design, nesse sentido, eu acho que a gente não traduz. Se fala assim, design mesmo. Sem medo de ser feliz. Que é o estudo. Que tem um aspecto estético muito grande. Claro que é um estudo, é uma ciência. Para você pensar no como as coisas são construídas. Qual a aparência que tem. E os profissionais da área se chamam de design. Isso é design. Estudar design. Então, não sou eu que vou brigar aqui contra a natureza. Daqui a pouco a gente vai ver o verbo to design. Que aí sim, tem tradução. Tem mais de uma opção. E aí a gente usa palavras em português. O Plínio Ororato chegando, dando boa noite. O Felipe e a Camila não conheciam push the envelope. Nem o Marcos Aurélio também está dando o feedback dele. Chegou o Zé Carlos Santana aí de Salvador. É, muito legal, gente. Push the envelope. É uma expressão assim, relativamente comum. O som está muito baixo? Malu, o som está no mesmo volume que eu sempre faço, viu? Procura ver se é o teu volume aí do teu computador, do teu celular. O volume está aqui, está batendo na trave ali. Está batendo no amarelo. Mais que isso, eu não posso mandar. Amanda dizendo que o som está bom e tal. Beleza. Vamos seguir? O país inovador está sempre anos-luz à frente quando se trata de trens de alta velocidade. E esse mais novo trem mantém a escrita. Não desafina. Não é exceção. Continua na mesma tendência de ser algo muito inovador. O som está ótimo. Com o microfone novo, até parece repórter da CNN. É isso aí, meu amigo. Olha só que luxo. Tranquilo, senhores e senhoras. O que ficou de novidade aqui? Light years. Anos-luz. Olha que bonitinho. É a mesma expressão. Também no uso, no sentido figurado aqui, evidente. E atenção à pronúncia. Há três pronúncias possíveis. No inglês americano, innovative. No inglês britânico, é innovative. Quase igual. Ou então, innovative. Não. Innovative. Assim que fala. Innovative. No inglês britânico. Mais informações para você ouvir o gringo falando bonitinho lá no dicionário. É só clicar no link para quem é membro do Clube Tecla SAP. Ou então, digitar lá onelook.com. Fazer a consulta nos dicionários online, gratuitos, para ouvir mais de uma pronúncia, inclusive. Não foge a regra. Boa sugestão da Luísa lá. Gostei. Muito bom. A Ivone está gostando também. Muito bom. A Ana está por aí. A Rosana chegou também. E Delson. Olha só. Quanta gente está aqui hoje. Que legal. A Macoelho. Olha só. Ah, e o Creed Collision está sugerindo lá uma música que tem a expressão to push the envelope. Que legal. Para fixar o aprendizado. Boa. Atenção à pronúncia de country. Sempre pega no teu pé para você caprichar na hora que estiver falando inglês. Bonitinho. Country. Country. E like years está aí a expressão. Com a definição em inglês. E a tradução também. High speed. Há um vídeo aqui no canal que eu fiz com a professora Ana Scatena. Explicando as diferenças com usos, exemplos, etc. Entre high, tall e loud. Não deixe de ver depois. Vai aparecer um card aqui. Para você clicar depois. E rail. É o sistema ferroviário. São os trens. São as ferrovias. É isso que significa rail. Além de ser trilha. Perdão. Trilho. O trilho é rail. E é corrimão também. Enfim. É uma palavra que tem muitos significados. Designed by Pritzker Prize winning architect Kazuyo Sejima. The Sable 001 Series, known as Love You, is a stunning creation. Eu tropecei ali na hora de falar o nome da série porque eu procurei e não encontrei nenhum vídeo assim que falasse se era 001, 001 ou simplesmente Sable 1 Series. Enfim. Mas isso é o que menos importa. Vamos lá. Designed. Aí sim, projetado, criado, desenhado, desenvolvido, concebido pelo vencedor, o arquiteto vencedor do prêmio Pritzker, o senhor Kazuyo Sejima. Esse é um prêmio super conhecido no meio da arquitetura, equivalente a um Oscar, equivalente ao prêmio Nobel. E o conceito, o nome do trem, foi batizado de La Vieux. E é uma criação estonteante, que é a palavra que está lá na manchete. Se vocês estão bem lembrados, stunning. É de cair o queixo. É muito bonito mesmo o trem. All right. Pritzker Prize. É um prêmio. Aliás, tem mais de um brasileiro que já ganhou o prêmio, viu? É muito legal. Se vocês darem uma checada depois do site da Wikipedia, mais de um brasileiro já ganhou o prêmio. All right. Senhores e senhoras. Senhoras e senhores. Está aqui o glossário lá. Design. Aí sim é verbo. Projetar. Criar. Desenvolver. Está ali o nome do prêmio, a definição. I've been to Maceió a number of times. Show, brother. Yes. Stunning. Stunning. Está ali, ó. A explicação. O glossário. O link para você ouvir o áudio. Tudo aí na mão. Ah, vai ter, viu, Felipe? Daqui a pouquinho ele explica o que significa o nome do trem. Não é uma palavra da língua inglesa, mas é, tem um motivo. Tá? Vamos lá. The Sable Railway Commuter Train, which went into service in Tokyo in March, has a reflective silver exterior designed to blend into the landscape as it travels across the city to the mountains. Então, o trem de passageiros, eu começo toda a tradução assim, né? Então, então, o trem de passageiros da empresa ferroviária Sable, Sable Railway, que entrou em operação em Tóquio em março, tem um exterior, um painel exterior, prateado, reflexivo, que foi concebido, que foi pensado para se integrar à paisagem, à medida que ele viaja pela cidade em direção às montanhas. Isso é o que se chama de arte ou arquitetura contextual, contextual architecture, que é o que o arquiteto pensa em fazer uma edificação, pode ser um prédio, uma casa, um parque, um monumento, enfim, que se integre com o entorno, com o ambiente. Isso é que é arte ou arquitetura contextual. No caso do trem, né, que tá em movimento, é até mais difícil você conseguir esse efeito, mas, pelo jeito, o trem é muito bonito e conseguiu alcançar esse objetivo aí. Vocês vão ver mais, vocês viram na imagem, né, do cover, como é que chama aquilo? Do thumbnail, da miniatura, que eu coloquei aqui para vocês no começo, ele se encaixa muito bem na paisagem. Então, vamos lá. Railway é a palavra britânica que significa railroad, que é ferrovia, mesma coisa. E commuter, gente, é um passageiro que vai, passageiro frequente, né, cara, que vai e volta para o trabalho. Agora, não temos em português uma palavra específica, tá, você vai falar passageiro e pronto, acabou, não tem que ficar inventando muita moda, não. E blend, blend é misturar, mesclar, se integrar. É isso que quer dizer to blend into, blend into the landscape. Tá ali, ó, landscape, que é a paisagem. Já tirou aquela fotinho, né? Quando tá em pé, é portrait, é retrato. Quando tá assim na horizontal, é landscape, é paisagem. E atenção à pronúncia de mountain. Você pode falar mountain com o T assim normal, sem problema nenhum. E na fala mais rápida, mais natural, esse T passa a ter aquela oclusiva glotal, né? Passa a ser aquele T que é meio engolido, assim, tipo mountain, mountain, um, um. Mais informações nesse vídeo aqui que eu gravei com o Renato Geraldo no canal, explicando os principais sons da letra T em inglês. Computer, o Sidney não conhecia. A Camila também não. Nem o blend into, como o Felipe Colela. A Maria Tereza não conhecia o blend into. Blend into também é novidade pro Marcos Aurélio. E computer, pra Adriana. Commute é fazer isso, é ir pro trabalho e voltar. Commute. E computer é quem faz, né? É o passageiro. Não, uma blend mix é questão de uso. Não tem uma diferença, assim, significativa. Tem um filme com Liam Neeson que se chama The Commuter. Se não me engano, é isso mesmo. Eu acho que se chama assim mesmo, The Commuter. Vamos seguir? Olha lá. It's huge, curved windows provide passengers with stunning panoramic views along the way. Então, as suas janelas enormes e curvadas oferecem aos passageiros vistas panorâmicas, estonteantes ou espetaculares, maravilhosas, ao longo do caminho. Né? Num trajeto, enfim. Aliás, é o tipo de coisa que eu nem traduziria. Along the way. Evidente que é along the way. Sabe? Um negócio meio desnecessário, a meu ver. O que vocês não conheciam aqui? Huge. Conheciam a palavra? Huge. Que é enorme. E to provide, proporcionar, oferecer. Ok, gente? Tranquilo, né? Nenhuma novidade assim, muito grande, parágrafo curtinho. Vamos seguir. Inside, La View is skitted out with soft yellow chairs with an adjustable headrest and armrest table to provide a relaxing living room-like feel. Na parte interior, o La View é equipado com poltronas macias, poltronas amarelas, né? Macias. Com o encosto para a cabeça ajustável e uma mesa no braço da poltrona para oferecer essa sensação de você estar como se fosse na sua sala, uma sala de estar. Living room. Kit out. É um phrasal verb, gente, que eu confesso, eu não conhecia. É do inglês britânico. Não é assim muito comum, né? Pelo menos na minha experiência. Kit é um equipamento, um conjunto. E to kit out é equipar. Ali está na voz passiva, né? Kit out, kit out, kit out. A turma toda eu não conhecia. Então, não precisa se sentir mal, porque eu também não conhecia, tá? O jornalista é britânica, então o texto vai estar repleto de palavras mais comuns no inglês britânico. É bom conhecer, porque a gente, né, não escolhe o texto que a gente leu, o texto que a gente ouve. Isso. Kit it out. Equipped. Agora, as outras palavras ali são tranquilas. Headrest. Descanso para a cabeça. Apoio para a cabeça. Armrest é o braço. O braço da cadeira. Tudo bem, né, gente? Não tem nada aqui muito novidade. Living room. Só chamo a atenção do lê. Lê, lê, lê. É um som do... Um i mais fechadinho, né? Não é living. 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 Living room. E o sufixo like. Living room like. Feel. Que é do tipo de, com aparência de, semelhante a. Se ouve muito, se usa muito esse sufixo dessa maneira. E ali, feel como substantivo. A gente conhece primeiro feel, que é o verbo, né? Sentir. E feel é a sensação, é a aparência, é o jeitão. É a vibe. It's easy today. É, também acho, Rosana. Também acho. O texto é tranquilo, bem... Bem direto, bem claro. Vocês estão achando também? Texto fácil? Então, vou tocar. Vambora. The soft lighting, which adjusts throughout the day, has been devised to generate a calming atmosphere for commuters. Então, a luz branda. A luz... É... Como é que fala a luz? A luz é... Fraquinha. A luz serena. Como é que vocês traduziriam? A luz, o que que é? Quando ela é assim... Relaxante. Que se ajusta ao longo do dia, né? Ela se adapta. Foi concebida, de novo, lá. Device. Device é pensar, é conceber. Para criar um clima, né? Relaxante. Um ambiente de calma para os passageiros. Está tranquilo. O Círio está dizendo easy, easy. Está dizendo Jonas Pereira também. Olha só que legal. Lighting. Iluminação. Então, throughout, a preposição. Durante, ao longo de. Luz suave. Obrigado, Maria Tereza. Gostei. Luz suave. A luz é suave. Claro. Agradável. Muito bom também, Mar. Obrigado. E, mais uma vez, atenção, a pronúncia de calm. Toda vez que aparece um L mudo, eu saio berrando aqui. Atenção, atenção, atenção. Então, é calm. Keep calm. Calm, calm, calm. Parece estranho, mas não é. O L é mudo. Mais informações, vídeo no canal. Momento Clube Tecla Sap. Momento Merchan. Momento Merchan pelo qual você estava aí esperando. O que é o Clube Tecla Sap, gente? Financiamento coletivo do YouTube, nos mesmos moldes do Patreon, do Apoia-se, do Catarse. Quem gosta, quem quer, quem pode, quem gosta do conteúdo do canal e pode, contribui com um pagamento mensal recorrente para ajudar o Tecla Sap a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas, para que eu possa produzir mais, com mais frequência, com mais qualidade. E, em troca, você recebe alguns benefícios exclusivos. A novidade agora é que o YouTube criou um sistema de níveis. Você pode, agora, oferecer os benefícios em diferentes níveis, que eu vou explicar agora para você direitinho como é que funciona. Primeiro, é o nível Silver, que significa prata, como já vimos no texto hoje. Silver, prata ou prateado. O valor é R$ 2,99 por mês e você recebe, em contrapartida, os seguintes benefícios. Você tem direito a usar um selo de fidelidade, como está usando aqui o Eoderico, o Felipe, a Camila, o Jonas, a turma toda com esse selinho de fidelidade e indicando há quanto tempo você é membro do Clube Tecla Sap. Você também vai poder usar os emojis personalizados, que o Felipe e o Jonas Pereira, presidente e vice-presidente do Clube Tecla Sap, já estão demonstrando para vocês. Vai aparecer o seu nome na lista de agradecimento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. e você vai ter acesso exclusivo às lives, que eu faço só para membros, e também à enquete para escolher os artigos que a gente lê aqui. O próximo padrão é o padrão Gold, é o nível Gold, que é um que já existia antes, que não mudou nada para quem já era membro do Clube Tecla Sap antes dessa inovação. R$ 7,99 por mês, todos os benefícios do nível anterior e mais o PDF, que é o que a gente está usando aqui para fazer essa live. All right. No pacote Platinum, aí a coisa muda de figura. R$ 49,99 por mês, todos os benefícios dos níveis anteriores e mais um e-book com todos os artigos que a gente está lendo ao longo do mês. No final do mês, você vai receber o e-book, que é acompanhado dos áudios, na íntegra, todo o texto lido sem interrupções, para você ouvir, acompanhar a leitura, tentar lembrar dos significados das palavras, enfim, funciona como uma revisão e um teste também, um teste não, um exercício de listening muito legal. Você vai ter acesso ao Google Classroom, que é uma plataforma educacional da própria Google, com todo o material, as tarefas eu vou passando para vocês por lá. É muito legal a plataforma. E o Quizlet, que eu já falei no começo da live, com exercícios de memorização, repetição espaçada, exercícios com ditado, com listening, com ortografia. Muito legal os exercícios lá. Inclusive, já subi o conjunto de exercícios do artigo de hoje. Já está lá. Para quem quiser acabar a live aqui e já ir fazer, já estão lá todos os exercícios. Importantíssimo. O conteúdo aqui no canal continua gratuito. Vou continuar fazendo vídeos, fazendo lives gratuitamente. E eu sou grato, 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 grato imensamente a todo mundo que está aqui. Membro do clube ou não, está aqui, está participando, curtindo, comentando, interagindo, está ajudando o canal da mesma forma. Se você tiver interesse e puder, quiser me ajudar a levar conteúdo educacional a mais pessoas, clique no botãozinho aqui embaixo, seja membro, para obter mais informações. Chegou a Cristina Rezende. Boa noite. O Felipe está aí. Lighting é iluminação e light é luz. É, mas isso é uma distinção boa, Arthur. É isso mesmo. Calm, calm. É, aprendeu a pronúncia aí o Sidney. Easy peasy, lemon squeezy. Que legal. Agora sim, um agradecimento nominal aos apoiadores do canal. Há menos de um mês, do Alexandre Ailton até Yoshi Shibata. Agora, pelo menos um mês, da Ana Paula dos Santos até Yuri Silva Araújo. Muito obrigado a todos vocês. De dois a cinco meses, o grupo é maior, claro, o período é maior. Adriana Minervino até Odilon Quito nessa primeira página. Muito obrigado aí a todos vocês também. E na última página, da Olivia Andrade até o Walter Gonzaga. Última página para quem está de dois a cinco meses, porque agora, de seis a doze meses, o grupo é ainda maior. Amanda até Laurici Colen, nessa primeira página. Confirme aí se o seu nome aparece, por favor. E agora, da Lígia Ferreira até o Xerxes Pereira da Cunha. Gente, muitíssimo obrigado pelo apoio. É uma satisfação enorme poder contar com o apoio de vocês e poder interagir com todos vocês, membros do clube ou não. Mais uma vez, aquele like bacana, para quem chegou depois, para quem se esqueceu. A hora é agora. Vamos continuar a leitura, então. Então, o Love You é o primeiro design, o primeiro projeto de um trem feito pelo arquiteto, pelo Sejima, que é o arquiteto responsável pela criação do trem. Que foi incumbido, olha só, o verbo to task. A gente conhece task como tarefa, uma incumbência. Então, he was tasked, ele foi incumbido de criar. To come up with é criar. Criar o quê? Um conceito inusitado. Never seen before. Nunca visto antes. Inusitado. Queria ditar o ritmo, queria imprimir uma marca. Para as novas criações da empresa ferroviária. Future creations. As futuras criações, os futuros lançamentos, os novos trens que a empresa ferroviária vai colocar em serviço. Ok, meus amigos e amigas. Vocês conheciam o verbo to task? Esse também não é muito comum, o que é incumbir. E to come up with? Esse sim é uma expressão, essa sim é uma expressão muito comum. É bom você se acostumar a usar, em vez de usar create. Create existe em inglês, mas é algo mais voltado para a criação, algo meio divino. Ou então em expressões consagradas como create, to create jobs, por exemplo. Criar emprego e tal. Mas procure, ou dê preferência para to come up with. Come up with é criar um plano, montar uma equipe, criar um projeto de um trem. É to come up with. Um conceito e tal. E to set the tone. É de tal ritmo. Dar o tom, definir os rumos. Estão aí as sugestões. To come up with. Propor. If you come up with an idea. Aí sim é propor, viu? Show brother. Tasked. Como verbo eu não conhecia. Love you. Olha só. De repente tem essa intenção também, viu Beatriz? Love you. Parece I love you. Olha só que barato. Não tinha pensado nisso, mas acho que você tem razão. Mas a explicação que ele dá aqui é outra. A gente vai ver já. To come up with, bolar, criar, boa. São opções também, gente. Agora, sempre lembrando que a tradução de uma expressão como to come up with vai depender muito da situação, do contexto em que ela está sendo empregada. Que, aliás, é uma coisa que eu sempre peço para vocês. E toda vez que me perguntam, como é que você traduz tal coisa? Eu falo, não sei. Cada hora é uma hora. Cada hora é uma coisa. Tirando aquelas palavras, aqueles objetos que designam substantivos concretos, entendeu? Pô, rádio é rádio. Guarda-chuva é guarda-chuva. Casaco é casaco. Essas coisas são objetos concretos. Pronto, acabou. Não tem muito o que inventar. Agora, muitas expressões, sabe? Coisas assim, meio informais. E até mesmo as expressões formais. Eu preciso ver o contexto. Porque aí eu posso optar por uma coisa ou outra dependendo da situação. A Beatriz dizendo que usa bastante to come up with. Ótimo, ótimo. Muito bom. The most obvious difference is that the train can move to different places, said Sejima in a statement. Ou seja, a diferença mais óbvia é que o trem se movimenta, né, gente? Disse o arquiteto numa declaração. Até aí está tudo tranquilo, né? Ok? Statement. Statement é isso. É uma afirmação, uma declaração. Geralmente, uma nota para a imprensa, né? Numa entrevista. É isso que quer dizer statement nesse contexto. Sempre entendi come up with como fazer um projeto tornar-se realidade. Não necessariamente, Ivan. Não é necessariamente isso, mas também é isso. All right, Carvalho. O Jonas está concordando comigo. Ah, bom, cara. Ah, bom que você está concordando comigo. Vamos seguir. Então, esse trem passa pela cidade, vai em direção às montanhas de... Não sei como é que é a pronúncia, não sei como é que é a pronúncia, mas, né? Não é o nosso foco aqui. E eu achei que seria legal para que o trem poder interagir, ou... É, interagir, acho que é a melhor solução aqui. Eu achei que ficaria legal se o trem pudesse interagir e se integrar na paisagem, no seu entorno, de uma maneira suave, de uma maneira amena, tranquila. E também eu queria fazer um trem que desse aos passageiros aquela sensação de estar na sua sala de estar. Para o cara poder relaxar e se sentir motivado para usar o transporte público. É isso que quer dizer to ride. Não uso nada o Instagram, viu, Show Brother? É por opção. É uma decisão comercial. Não uso o Facebook, não uso o Instagram. Tem lá a conta porque ficou lá, mas não interage, não. Interação é Twitter, a interação é YouTube, a interação é no blog. Ok, gente. O que ficou de novidade aqui? Cuidado com o verbo to respond, que eu geralmente não gosto de usar responder, porque é quase... É raro o verbo significar responder. Mas é responder no sentido de reagir. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros atendeu um chamado. Responded to a call. Isso é responder no sentido de reagir. Por isso que eu prefiro reagir, ou, nesse caso específico, interagir, que eu achei que fica melhor. Pode concordar comigo e pode discordar também, viu? Continuamos amigos do mesmo jeito. Pão, pão, pão. Through, tranquilo. Está ali. Através. Surroundings. O Jonas Pereira não conhecia. E to respond. Respond é comum, viu, Camila? Mas tem que ter esse cuidado. Não é responder... Se você falar responder em português, tem que pensar que é responder nesse sentido, de fazer algo... Não é responder questionário, outras coisas do gênero. Surroundings. Está aí, ó. O entorno, os arredores, vizinhança, o ambiente, etc e tal. E to ride, no sentido de transporte público. Ride pode ser cavalgar. Ride pode ser andar de moto. Ride pode ser um zilhão de coisas também. Mas aqui é usar transporte público. Andar de trem. O Felipe está lembrando lá de uma letra de música, que é excelente para você fixar, né? Aprendizado, assim, memorizar mesmo palavras novas. Isso. Resposta de um dispositivo. Também é tratamento, né? Um princípio ativo, um medicamento. O paciente respond. Que é justamente isso. É reagir bem ao tratamento. Aceitar o tratamento. É bem isso. Boa, Arthur. Bem lembrado. Vamos lá. Almost every detail of Love You which has eight cars and 422 seats has been carefully thought out to allow commuters to feel at ease as the train hits speeds of up to 120 kilometers 75 miles per hour. Praticamente todo detalhe do Love You que tem oito vagões e 422 assentos foi pensado com muito cuidado para possibilitar que os passageiros se sentissem à vontade quando o trem atingisse velocidades de até 120 quilômetros ou 75 milhas por hora. Car. Pô, mas car não é carro? É, também. Mas é vagão. Além de carro, é vagão. Quando você estiver falando de uma composição, né? De um trem, do metrô, enfim. Aquilo é um car. E atenção que no inglês britânico a palavra é carriage. Carriage, car, no inglês britânico para esse sentido. E seat é o assento. Lugares, né? O trem tem 422 lugares ou assentos. At ease. At ease é justamente isso. A vontade. Relax. E thought out. To think out é justamente pensar, analisar, com cuidado. É isso que quer dizer to think out. Quase sempre você vai ver na voz passiva. It was thought out. It was carefully thought out. Foi assim, bolado. Pensado. Analisado com cuidado. E está ali, ó. At ease. Relaxado. At ease. Olha lá. Rosana não conhecia. Maria Tereza também não. Nem o José Aldo. É, bem legal. E to hit, no sentido de atingir uma velocidade, uma marca. É justamente isso. Olha lá. Alcançar. Alcançar a velocidade. E up to, já vimos na live passada, já vimos em outras lives também, significa que até. Up to 120 km. Olha, o Rodrigo falando lá em Portugal é carruagem. Olha só que bacana. Talvez seja a influência do inglês britânico. Sei lá. que carriage é isso que quer dizer, né? Carriage é carruagem em inglês. No inglês americano, lógico. E acho que no inglês britânico também, se não me engano. Mas enfim. Vagão é para transporte de mercadorias. Olha que bacana. Aqui a gente fala vagão. Vagão restaurante, vagão de passageiros, vagão de mercadoria de transporte, de carga. Que bacana. Obrigado aí pela informação, Ederico. Vamos seguir, gente. Even its name has a special meaning. The L stands for luxurious living. The A is for speedy like an arrow. And the view is pretty self-explanatory. Até mesmo o nome tem um significado especial. O L significa... Quer dizer, o L é de vida luxuosa, de luxo, né? Lug, lug. Ó, som de G mesmo. Engraçado esse X aí. Luxurious. Lug, 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 lug. Luxurious living. De uma vida luxuosa. O A é flecha. É veloz como uma flecha. E view é auto-explicativo, né, gente? Precisa explicar o que significa view. View é vista. É a paisagem. When you're feeling easy, you're at ease. Cuidado com o uso de easy, tá? É, mas easy aqui no sentido de, cara, boa praça, né, o cara não cria caso. É... Eris é relaxado, é a vontade. Tá ali. Atenção, a pronúncia de luxurious, já expliquei. Arrow, arrow, é a flecha. E, só lembrando que agora eu incluo a definição em inglês pra você ler uma definição de um negócio que você sabe o que é. Todo mundo sabe o que é flecha. Então, você vai ali, a weapon in the form of a thin, straight stick with a sharp point and one end, parará, pará, você vai lendo e você vai sacando também e vai ampliando o teu vocabulário com uma definição de um substantivo que você conhece. Tá ali a tradução. Aí você fala assim, arrows are shot through the air using a bow. Você não precisa saber, mas você deduz que bow o que é. É arco. Amazie likes on the moon. Isso é stylistics. Não, como é que chama a banda? É, sei qual é a música, sim. Vamos lá, gente. Tá quase chegando ao fim. The aluminum paint used on the train's exterior was developed specially for Cebu Railway. A tinta de alumínio, tinta para alumínio usada no exterior do trem foi desenvolvida especialmente para a empresa ferroviária Cebu. Paint. Ah, mas paint não é pintar? Também é. Commodore Wars. Obrigado, Luísa. Commodore Wars. É isso mesmo. Aluminum. Esta é a versão americana. Em inglês é outra grafia, outra pronúncia. Para saber como é que é, tem um post no Tecla SAP com todos os elementos químicos. Lá tem, inclusive, link para você ouvir a pronúncia do inglês britânico, que é Aluminium. Se não me engano, é mais ou menos assim. Tá? Mas eu não me atrevo a falar inglês britânico porque não é a minha formação. Mas eu sei que é um... Tem algumas palavras que são um pouco diferentes e eles estão sempre um pegando no pé do outro ali. Aluminum. Aluminium. Acho que é assim que fala. Tá? Eu falo mais naturalmente Aluminum. 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 Mas enfim, é a mesma coisa aí. E aqui, paint. No substantivo. Tinta. Mesma palavra, mesma pronúncia. Tudo igual. Faith No More é regravação, né Ivan? A música é mais antiga. Sable Railway... Ups, vamos de novo? Sable Railway plans to replace all trains on the line between Ikebukuro in northwest Tokyo and Sable Chichibu with LaVue trains by the end of the year. A empresa ferroviária Sable tem planos de substituir todos os trens na linha que vai de Ikebukuro no noroeste de Tóquio até Sable Chichibu com os trens LaVue até o final do ano. Então até o final do ano eles vão trocar e só colocar esses trens novos nesta linha. Isso. O Paulo está dizendo que ficou conhecido por uma geração mais nova, né Paulo? Pela versão, pela regravação do Faith No More. mas a música é a anterior. Sei lá, tem uns 20 anos antes da gravação do Faith No More. Ok. E aqui replace. Replace, substituir, trocar. E by significa até, antes de. Então aqui ó, by the end of the year, ou seja, até o final do ano todos os trens vão estar, terão sido substituídos, terão sido trocados. Então aqui as duas palavrinhas, tudo tranquilo. Acho que terminou, gente. É isso. Acabou. Olha que legal. Hoje foi rápido, mais ou menos, né? O texto é mais tranquilo, estamos falando de trem, estamos falando de transporte coletivo, estamos falando de assuntos assim que não são tão distantes do nosso dia a dia. Isso também facilita. Que aliás, é uma das preocupações que eu tenho quando eu faço aquela pré-seleção de cinco textos para vocês votarem na enquete. Eu sempre procuro colocar textos que eu acho que podem trazer algum benefício além daquele artigo, além daquele texto que a gente está lendo naquele dia. Coisas que vão ficar para a vida. Estamos falando de economia, estamos falando de transporte, estamos falando de química, estamos falando de tecnologia, enfim. Esses temas eu gosto porque eu acho que eles têm uma utilidade que vai além da matéria do dia. É importante aprender coisas que vão ser úteis para frente. Então, por gentileza, aqui os links úteis que eu sempre mostro para vocês, o Manlook que eu já falei hoje, busca em mais de mil dicionários online, gratuitamente, o Youglish, ferramenta que faz busca em vídeos do YouTube pelo conteúdo do vídeo, muito legal também, recomendo dar uma consultada, o Clube Tecla Sap, seja membro aqui embaixo ou então nesse link, teclasap.br barra clube para você obter mais informações e o programa Textos Mastigados, um programa com 125 matérias como essa que a gente leu aqui hoje, lá com a narração e MP3 também na íntegra, links para material complementar, toda a tradução que eu faço e também a cada quatro textos, um exercício de vocabulário para você reter o aprendizado. Alright. Thank you. É isso, gente. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui um minutinho para vocês aqui na tela o bate-papo para vocês se despedirem me dizendo o que de mais interessante vocês aprenderam na live de hoje. O que vocês vão levar para a vida. Melhor do que entrei sempre. Obrigado, Plínio. Valeu, show, brother. Muito obrigado pelo elogio. Thanks a lot. Marcos, primeira live que consigo acompanhar. Muito bom. Obrigado. Creed Collision. Thank you so much. Have a good night, Sebastião. New to me. Landscape. Get out. Task. Eat surroundings. Cleberson, until... Não. Se usa bye. Bye é mais comum. Esse texto tranquilo, mas muito legal para fixar o vocabulário resistente. Exato, Sidney. Bem lembrado, cara. Obrigado. Obrigado por você ter tocado nesse ponto. Muito bom e importante revisar aquilo que você já sabe. Aprendeu palavra nova? Yay! Legal. Deixou de esquecer as que você já conhecia? Mais legal ainda. Já conhecia come up with? Está dizendo a Rosana, mas gostei da dica para substituir to create. É, create, use com parcimônia. Está em inglês. Cheguei na hora de dar tchau. Depois assisto. Valeu, Té. Está valendo. Não tem interatividade, mas tem a vantagem de pausar e voltar. Boa. Eu acho que dá para aproveitar as duas coisas. Obrigado aí. O Felipe está dando lá o serviço completo dos nomes das músicas, autores. Até a próxima, Arthur. O Zé Carlos Santana também aprendeu bastante coisa ali. São as duas novas expressões de hoje que já estão no meu caderno de anotações. Que legal. O cara que assiste assim como o Zé Carlos, entendeu? Com assiduidade, vai lá, coloca as palavras no caderninho. Cara, não é milagre, cara. Daqui a pouco você vai perceber que você vai pegar... Olha só, um texto que não foi assim tão curto, ele aprendeu duas coisas. O resto ele já sabia. Isso é muito bacana, muito bacana. Fico muito feliz mesmo de saber que vocês estão aí se desenvolvendo, aperfeiçoando o inglês. Não tem satisfação, mas legal. Thanks. Camila, thank you. Ivan, Sidney, aula sempre legal, parabéns, muito obrigada. Mais importante que... Aí, o show brother está lembrando uma coisa que eu sempre falo, mais importante que ampliar o vocabulário, não esquecer o que você já sabe, cara. Muito mais importante. O que não significa dizer que não é para aprender vocabulário novo, que às vezes você fala um negócio e o cara diz assim, então não sei o que. Não, então nada. É importante aprender vocabulário novo, mas é mais importante não esquecer o que você já tem. O Felipe lá colocando uma lista legal. É, light years é igualzinho o português. Revisou bastante coisa também, great class, good night, good night, nice class, thank you, thank you, thank you. Muito obrigado, gente. Prazerzão enorme fazer a live. Estava cansado, como a Maria Luisa percebeu. A Pathy aí, dando boa noite dela. Boa noite, Pathy. See you tomorrow. Pra Pathy. Vou ver a Pathy amanhã. O resto de vocês na próxima live. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.